Ele me chamou agora pra voltar nessa ação Tá dizendo o MZ com freestyle de gastação O amigo tá na mão segurando o objeto Vai jogando até pra mim Só pra ver se eu acerto Que o beat dá uma parada Joga uma moeda o cara de um real Tá ligado que é foda mesmo assim não passa mal Vai jogando outra parada que parece a pilha Mesmo assim chegando freestyle que meu bonde humilha Tem outra coisa que eu vou ser bem verdadeiro Pra botar um metal onde eu vou fora no lugar de esquerdo Clipper Assim tá fácil, tô jogando uma sede como se fosse No clipper cabaço É mesmo assim, você sabe Meu amigo essa bala de gengibre não cabe na minha boca Que o gosto dela é o tos Tu vai jogando aqui agora a caneta quase matou Uma mosca no caminho pra minha mão Essa é bique Joga que a parada gasta e vai dar xilique Se eu deixar o bom a cair na luz Que conduz, que cê dorme Uma assim é devagar, cada um carrega uma cruz Agora, parceiro, tu sabe Eu sou extinto como o dente de sede Segurei a chave do carro que tava ali Mas não tem cigarro pra mim, tá ligado Joga o outro que o fone nunca vai ter fim É uma garrafa, eu tô tão preso como ileso Tá ligado que é foda, eu sou um peixe na garrafa Joga aqui que eu tô até jogando, mas não minto Antes de você jogar, já vou rimar com cinto Tava aqui mais preso, eu vou batendo aqui contigo Meu amigo, joga isqueiro pro amigo Que eu fumar esse careto é muito foda Nego tá pensando que eu tenho matrita O pacto com o capeta, tá ligado Que isso aqui não tem decência Não é look strike Fim o aviso do cara que tem um problema de impotência Ah, fica difícil, mas eu rimo com excelência E um amigo aqui tem muita, muita sapiência Sem ser ignorante, vou passar um desodorante Tá ligado que é foda, eu vou rimando num instante Bota do outro lado, que eu tava até meio suado De ser entrevistado no quadro, todo fechado Joga aqui que tem um carregador pra carregar rima Mas não preciso disso, tá ligado em cima da minha mente Até ter um computador Joga essa carteira e bota um dinheiro, pelo amor Pra mim já tá difícil, mas nem eu to ando meio duro Joga o Super Banda que é tudo que eu procuro Pra pular na mente dessa plateia Que tá ligado que vem o teu controle, mesmo assim, meu raceto Joga aqui pra mim que tem uma caixa de fosfa inteiro Mesmo assim antes, já tinha jogado um tiro no zinco Não rimam de novo Aqui tá foda porque a firma é forte, a firma é fogo Acabou o objeto e eles tão procurando Que até mal diz que o Mickey usa e o nego tá jogando Como eu disse agora, não precisa um pause Eu uso o teclado enquanto Mickey, mouse Agora no celular, jogado com a outra mão Tá ligado que tá foda, eu tô seguindo na ação É uma moto, mobilete, 157 Tô viciando o nego igual o show da Ivete E aqui já tem um fio pra ligar uma parada Com a cadeira que jogou o meu amigo, camarada Eu saí do beat, tem até um DVD aí Mó satisfação rimasta, o MZ